Música O projeto Cidade Linda nasceu com a nova gestão do prefeito Doria Com a intenção de renascer a cidade de São Paulo nos seus aspectos melhores Então trazer a zeladoria como foco da cidade Então trabalhando com a limpeza, a melhoria Para a população poder ter uma cidade melhor e mais acolhedora Música Então eu acho contraditório Para mim, você querer maquiar a cidade apenas com tinta É varrer os problemas para debaixo do tapete, entendeu? Porque de efetivo mesmo não está fazendo nada Quando se fecha o muro fica feio Eu acho que acaba desestabilizando, sendo ruim no caso Mas eu acho que no caso do grafite não deveria tirar Porque dependendo do grafite, acho que faz bem, faz parte da cidade Música Eu acho importante a gente perceber a cidade como um todo Para mim, na época da pichação, que é a minha origem, eu venho disso Então para mim era um grito sim Era uma forma de protesto Porque eu não tinha acesso a nada na periferia Não tinha acesso a cultura A educação, bem complicada Segurança, então nem se fala Vários dos meus amigos foram mortos Vários envolvidos com crime Vários envolvidos com droga Eu escolhi o caminho da arte Mas foi um caminho muito difícil Eu não tive nenhum tipo de apoio Música 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 Música